Estou melhor agora? Estou melhor agora? Start Recording Agora está melhor Um café assim quente Pegando fogo Por favor, seguir para a rota em destaque Vamos lá então Vamos focar meio com o carro inteiro Aqui fora está um friozinho E está uma serração danada Estou muito friozinho Estou muito friozinho Estou muito friozinho Estou muito friozinho Estou muito frio Estou muito frio Um pão de queijo E um café com leite quente Estou fazendo um bus cada 2 segundos De 1 km 5 a 90 metros E fiquem à direita Estou muito frio 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 116, lombada 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 Está batendo mais, né? Está batendo com o fim, né? Está em soporte a mão aí Está em soporte a mão Estou batendo com a chão Está pesquisando Na noite Obrigado O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.